Como fazer para nunca acabar o dinheiro na sua vida? São ensinamentos, não é receita mágica, é ensinamento e é reflexão. Eu acho que a gente vive num momento que quem não tem dinheiro está sentindo muita falta, quem não tem emprego nesse momento está com dificuldades, está se virando conforme pode, está tendo ajuda do governo e ajuda de familiares. Então eu vou dizer aqui algumas coisas que podem te ajudar neste momento aí que o dinheiro está tão escasso. Vamos lá, ensinamento de gente rica. Gente rica tem fonte de renda jorrando na sua vida de forma constante. Então pessoas ricas, elas não se apegam apenas a uma fonte de renda. Elas têm várias fontes de renda que suprem as necessidades dela do mês. Então acabou aquele mês, no próximo tem dinheiro entrando e geralmente eles procuram renda passiva, que é dinheiro que entra na vida delas sem elas trabalharem. E eu estava pensando como é que eu podia fazer de uma forma visual para você entender como é que funciona. Selecionei aqui um copo. Você pode ver que o copo está vazio. Esse copo representa o dinheiro que você precisa para se manter durante o mês. Então se você não trabalha, não tem dinheiro, não tem água, não tem dinheiro. A água representa o dinheiro nesse copo. Então vamos supor que eu te dê um milhão de reais. Você enche o copo com o seu um milhão de reais. Vamos lá? Vamos encher aqui. Isso aqui é um milhão de reais que eu estou te dando. Beleza? Acabou, secou a fonte. Você só tem um milhão de reais. O que você vai fazer? Você vai comprar um carro. Então você já compra um carro. Beleza? Já gastou o dinheiro aqui. Aí você comprou uma casa. Ter um milhão de reais diminuiu mais, né? Aí você vai fazer uma viagem. Aí você empresta dinheiro para os seus parentes. Aí você precisa comer, gastar mais. Mas secou. Secou. Ter um milhão de reais secou. Você não é mais milionário. Você era milionário. Agora você não é mais. Você não é mais, entendeu? Um milhão de reais acaba. Acaba. O que você não pode fazer é deixar acabar o dinheiro da sua vida. Não tem mais dinheiro. E o que os ricos fazem? Eles têm fonte constante. O rico entrou dinheiro na vida dele. Ele vai e gasta. No outro mês vai entrar mais dinheiro. E ele vai gastar. Aí vai entrar mais dinheiro. Ele vai gastar. Imagine que essa garrafinha aqui é a fonte de riqueza que vai sempre, sempre encher o copo. Nunca acaba, ó. Vamos supor que nunca acaba. Tá sempre jorrando aqui. Tá sempre jorrando. Ainda tem mais aqui. Não acabou. O rico pode sempre gastar porque sabe que tem a fonte de renda sempre entrando na vida dele. Então ele vai gastar sempre. Acabou. Vai ter mais aqui. Ele enche. Então é isso que você tem que ter na sua vida. Uma fonte de renda que sempre abasteça os seus cofres, o seu copo, o seu cofrinho, o dinheiro no seu banco com rendimentos. Isso aqui é renda passiva, gente. Você vai conseguir isso aqui. Minha barriga ficou cheia de água, mas eu acho que você entendeu visualmente porque você precisa ter sempre alguém enchendo seu copo com água. No caso, enchendo seus cofres com dinheiro. Isso é renda passiva. Você tem que ter isso. Porque se você apenas trabalha e você perde o emprego, copo vazio. Então você tem que ter várias fontes de renda. É regra básica aí dos ricos que eles têm várias fontes de renda. Vamos citar aqui algumas fontes de renda. Dividendos. Como é que você recebe dividendos? Quando você compra ações, você se torna sócio daquelas ações. Aquelas ações são empresas, bancos, elétricas, empresas de saneamento, Magazine Luiza, varejista, Grandene, Alpargatas. São empresas. E empresas trabalham para gerar lucro. Aquele lucro volta para você através de dividendos, que é isento de imposto de renda. Não paga imposto de renda em dividendos. Beleza? Outra renda passiva. São juros sob capital próprio. É a mesma coisa que os dividendos, só que agora é tributado em 15%. Essa tributação é feita pela empresa pagadora. Então você já recebe o valor descontado em imposto de renda. Mais uma fonte de renda são os proventos de fundo imobiliário. Quando você compra fundo imobiliário, todo mês vai ter dinheiro enchendo o seu copo de fundo imobiliário. Proventos mensais também. Casas de aluguel. Quando você compra uma casa e aluga, é dinheiro entrando na sua vida. Gente, antes de continuar o vídeo, eu vou deixar aqui embaixo para você um link da Rust, que trabalha com ativos reais. Se você quiser conhecer sobre ativos reais, é uma modalidade de investimento. E vou deixar o link. Vai lá. Clica lá para você conhecer a Rust. Beleza? Então, a gente precisa ter várias fontes de renda. Vários rendimentos do seu trabalho, do aluguel, de pessoas que trabalham para você. Se você tiver uma empresa, o teu funcionário vai trabalhar para gerar receita para você. E o funcionário que trabalha gerando receita para o patrão, agradeça e peça para que aquele seu patrão seja sempre abençoado. Que sempre ganhe dinheiro. Porque é através do ganho do patrão que ele paga o funcionário. Então, se você é patrão, trate bem o seu funcionário. Se você é funcionário, queira o bem do seu patrão. Não ache que ele está te explorando. Não ache, porque ele está pagando o seu salário. Se você não está contente, sai e vá você montar uma empresa para ver o quanto é difícil ser empresário, ser empreendedor no Brasil. É muito tributo que a gente paga. É muita dor de cabeça. Então, um depende do outro. Cada um no seu quadrado. E quando as pessoas trabalham para você, vão te gerar receita. Só que, além de você ter pessoas trabalhando para você, você pode ter dinheiro trabalhando para você através dos investimentos. Isso é um ciclo. É uma bola de neve que sempre cresce na proporção que você aumenta os seus aportes. Você aumenta o recebimento de dividendos. Você consegue aumentar a reinclusão. Isso daí é como se fosse uma fogueira. Se o editor achar uma fogueira e colocar na tela. Como uma fogueira pequena. Uma fogueirinha pequena. No começo você recebe poucos dividendos. Centavos. Aí você joga lenha. Você joga lenha na fogueira. Joga lenha na fogueira. Joga lenha na fogueira. E essa lenha na fogueira vai criar uma fogueira enorme. Então a fogueira começa com uma centelha. Quem já foi do exército tem o teste de sobrevivência que você fica no meio da selva. E você tem que achar água, fazer um fogo e fazer um abrigo. Água, fogo e abrigo. O fogo você começa com uma centelha, com uns gravetos. Vai jogando lenha e ele vai se alastrando. Seus dinheiros aí, seus investimentos são assim também. Começa com gravetos. Vai jogando mais aportes. Vai jogando mais dinheiro. Quando você vê, você está ali milionário e atinge a sua tão sonhada liberdade financeira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Isso daí ajuda muito a gente. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau.